E fora que aquele diamante ali, cara, ele tá em cima da lava Ô filha da... Meu irmão, que susto, velho E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês E neste vídeo, uma gameplay de Minecraft Tô com a minha armadura aqui de ferro que eu fiz E, cara, a princípio eu não fiz nada no castelo Por quê, Head? Por que você não fez nada no castelo, cara? Ah, eu queria agradecer a galera Pô, muito obrigado, eu baixei o minimapa aí, ó Me ajudou pra caraca Lá embaixo há vários pontos E aí eu não me perco mais, posso explorar mais E aqui é a minha casa temporária Por que eu não fiz nada? Galera, eu fiquei focado em procurar diamante, né? E também eu tava jogando em outros jogos Então Minecraft requer muito tempo Eu tava sem tempo e tava procurando diamante Achei diamante E eu vou lá mostrar pra vocês o que eu achei Achei muita coisa, cara Bonitinho Vou botar esse carvão Deixa eu fazer aqui Vou fazer... Toshita, toshita Não sei quanto que a gente vai cavar Então eu vou botar 60 tochas Vamos lá Precisamos de picareta Vou pegar essa picareta aqui Caraca, cadê o botão? Ah tá, achei a picareta aqui Espada Espada, justiceira, não Beleza Temos carne Temos espada Temos Não temos pá Vou fazer uma pá aqui rapidinho Vou fazer uma pá de ferro Vou fazer uma pá de ferro aqui Rapidex Rapidex, uma pá Uma pázinha Não, duas pázinhas Duas pázinhas Ah, tá bom já Vou voltar com isso 54 de ferro Show de bola, hein Ó, nossa carne tá pronta Eu já vou deixar o ferro então lá Ahn Vou pegar aqui e deixar 5 carnes Que eu vou Eu vou Minerar demais Então Acho que é isso Vamos colocar logo o ferro lá Vai demorar um pouquinho Então a gente tá bem armado Pra pegar o diamante Assim que eu pegar aquele diamante Eu acho que eu vou dormir um pouquinho Assim que eu pegar aquele diamante Eu vou Começar a usar a espada de diamante Porque aí eu vou ter mais diamante Entendeu? Se eu morrer eu posso recuperar Bora lá Em busca do diamante Já tá marcado É ali, né? Só que eu não vou por ali Eu vou por aqui Ou vou por lá Será que dá pra Dá pra ir por ali? Eu acho que é até mais fácil Por ali, né, galera? Mais fácil por ali Que já tá Abrido, né? A parada tá abrido ali Vamos abrir um caminho aqui Vamos abrir um caminho E... Deixa eu mudar essa escada de lugar Pera aí, deixa eu já Mudar a escada de lugar Mudar a escada de lugar Aqui a gente chega pra cá Deixa eu botar Deixa eu botar aqui Dá uma pequena obra aqui A mudança de layout Beleza Então a gente acha que tá Espantar qualquer tipo de bicho Beleza Aqui a gente quebra aqui Beleza, já mudamos a escada de local Vamos abrir um local Vamos abrir um local aqui Beleza Show de bola É que já vai ser o caminho Pro nosso diamante Tomara que nenhuma caveireta Deixa eu botar a pá aqui Não, pá, eu quero aqui Porque a pá é muito mais rápida Eu dou um tapinha nessa parada Ela vai embora Ali o diamante Galera Tamo espertos Tamo espertos Beleza Vamos fazer uma escadinha Quase que eu caio Red maluco E toma ele tocha Sai botando tocha de tudo Quanto é lugar A tocha A tocha geral O que a gente pode fazer aqui Desce aqui Vamos pra cá Poderia ter cortado o caminho aqui Né, Red Fala aí, galera Mas não Mas não Aqui não passa nenhum bicho Então tá tranquilo Vou cortar o caminho por aqui Galera, não tem caminho pra lá Eu morri ali Eu marquei e morri Olha só, cara Dá pra ver a mina daqui A pontinha da Da mina A mina abandonada Que eu achei ali Que tem um respawn de aranha Depois com calma Eu tenho que achar o respawn de novo Que eu tampei tudo Porque tinha muita aranha Mais de 10 aranhas E é isso Tentando aqui pela lateral Pra conseguir chegar no diamante Porque aquele ali é difícil, velho Aquele ali é um diamante difícil E até que não tem muito bicho aqui, cara Deixa eu ver aqui pra cima Temos barulho de aranha Ih, o bicho caiu Pelo ritmo que eu tô indo Vai acabar A picareta E não vou chegar lá Beleza, já vamos descendo agora Fomos muito pro lado já Descendo, vamos descendo Vamos descendo Temos caveiras Temos caveiras Já vejo caveiras Já vejo caveiras Vamos ver se eu vou acertar lá daqui Aquele mistério lá É a mina Que eu não sabia O que que era Depois que eu escapei bastante Vi que era a mina Só caiu Vou fazer um mistério com vocês Pra saber o que que eu descobri O diamante tá aqui Tem um creeper ali Vou fazer uma descida aqui Beleza Podemos descer aqui Beleza Más Tochas Opa, sou eu, hein Desviei, hein Muito desviador Cara, vocês caveirinhas São um pé no saco Toma Vai tomar Vai tomar Tomou Você também vai pro saco Toma Uma só Foi headshot Aquele creeper lá Não sei o que eu vou fazer Com aquele creeper Não sei se eu chamo ele pra cá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Tocha aqui Não consigo botar a tocha lá do outro lado Tocha aqui Olha ele Tá louco Tá louco pra mim Me dar um abraço E fora que aquele diamante ali Cara, ele tá em cima da lava Ô, filha da Meu irmão Que susto, velho Caraca Desgraçado Meu irmão Que susto Meu coração tá disparado, velho Olha ali o diamante Caraca, velho Eu vou cavar logo aqui Pra me proteger Caraca Deixa eu botar já uma pedra aqui Nossa Meu coração vai pular Tô falando, cara Eles são filha da mãe, cara São um bando de filha da mãe, cara Deixa eu botar uma pedra aqui Pra ele não pular Caraca, velho Que susto Deixa eu me recuperar aqui Tão as pedrinhas aqui Que se ele vinha na água Dá tempo de eu matar ele Ah, não É o Enderman, cara Porra Última vez que esse cara me viu Ele me matou, cara Eu tô sem a espada de diamante Aqui Vamos pegar o diamante, né Se eu tivesse trago o graveto Dava pra Fazer, né A espada e a picareta Vou tampar isso aqui Antes que eu caia na Na lava Então, tampando essa lava aqui Pra que não haja nenhum acidente Beleza E a camada que eu tô Deixa eu ver a camada aqui Eu tenho que ficar de olho no Creeper, velho Camada 11, galera Tá aqui, ó Vem e volta Vamos ver quantos diamantes a gente vai pegar Pouquinho, né Opa Nossa, que susto, velho Tô traumatizado, cara Sério, na boa Tenho um trauma de Creeper, velho Ah, não, não, não Sai, sai Eu escutei, eu escutei Eu escutei barulho, eu escutei Eu escutei, eu escutei Eu escutei ele Cara, eu não tô de sacanagem, velho Eu tenho medo mesmo Deixa eu tampar isso aqui Eu tenho um cagaço dele, velho Eu escutei, hein Tipo explodindo Escutei, cara Ai, 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 ai Cadê? Vou subir aqui, cara Tenso, velho Tenso, velho Tenso Tenso Tá aí, galera Conseguimos o diamante Deixa eu fazer já Uma fuga pra cá Se ele vier Eu mato ele daqui de cima Estamos aí Camada 12 E camada Foi 13, né? Foi nessa altura aqui Não Foi nessa altura aqui 12 e 11 Pra galera nova aí No Minecraft Que tá afim de Pegar diamante Vai, um Dois Três Quatro Tá aqui, ó Quatro diamantes E agora Como que a gente vai voltar? E vivo, né? Deixa eu já comer aqui Quatro carnes Que a gente vai voltar vivo ainda Que o Enderman tá ali E eu fiz essa passagem aqui Eu não fiz de fuga Cara, como que a gente vai voltar, velho Eu vou ter que aparecer ali O pior é que tem um Creeper ali, cara Minha mina tá lá Ai, não, não, não Não, não Sai, 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 sai Vamos pela água Vamos pela água Vamos pela água Vamos pela água Sobe, 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 sobe Sobe Caraca, velho Não me assusta assim, caveirinha Não me assusta assim, caveirinha Vamos pela água Vamos pela água Que a gente consegue Conseguimos 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 Tem uma caveirinha doida Pra bater na gente E eu acho que eu fui pelo lado errado, hein Fui pelo lado errado Tem um Creeper ali Que ele caiu Ilumina, ilumina Ilumina Caraca Caraca, era daquele lado lá, velho Foi com a espada, Red Ficou com a espada, Red Ela tá daquele lado E nós vamos passar pra cá Passar pra cá Caraca, onde que eu vou agora, velho? Deixa eu matar essa caveira Matei Matei O Creeper caiu Vai um zumbi aqui Deixa eu matar esse zumbi Caraca, velho Cadê, cadê? Ué Ih, beleza Beleza, beleza Beleza, galera Show de bola, hein Vou fugir por aqui Ah, moleque Caraca, velho Tenso, tenso Tenso Quando eu falo que o Creeper gosta de mim Vocês não acreditam? Sai botando um... Vou até tampar aqui, cara Pra ele não passar Beleza, galera Conseguimos diamante Diamante bruto Ah, moleque Que bom, hein Nossa... Nossa caçada ao diamante A princípio acabou Né Vou botar o diamantezinho aqui E... Vou poder usar a minha espada de diamante agora Ah, moleque Que bom, hein Vamos botar Minero de ferro Vamos pegar um pouco desse ouro Beleza Vou pegar o ferro aqui Botar o ouro no forno Fazer um ourinho Beleza, galera Espada de diamante Picareta de diamante Tá aí, ó Show de bola, ó Bonitão, hein Vamos dormir um pouquinho Vamos sair lá fora Beleza Vamos sair Tá aí, ó Eu acho que não tem nenhum bicho Deixa eu dar uma olhada ali, ó Tem uns zumbis pegando fogo já Outros não Eu acho que não tem Cara, uma vez estava aqui Eu estava aqui, né E eu falei Ah, não tem nada Um Creeper, cara Pulou do nada, velho Do nada Ele não estava ali em cima, não Ele apareceu do nada É porque a floresta é verde Então Não, a floresta é azul, Red Floresta é azul Não, claro que é verde E aí o Creeper Não sei De repente ele podia estar em cima da árvore Não sei Creeper, voa E aí o filho da mãe Me explodiu Na frente da minha casa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Essa foi a busca do diamante Próximo capítulo aí Do Minecraft Próximo vídeo Eu vou demonstrar pra vocês A mina A mina abandonada As aranhas Venenosas Beleza? Espero que tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos Muito obrigado a todos Pelo apoio nos vídeos Um abração E até o próximo vídeo Fui! Tchau